Olá pessoal, eu sou a Aline do Pilates na Essência, estou aqui com minha amiga e colega de trabalho, Joana Massarinhas. Hoje nós vamos apresentar para vocês a Cleopatra, tá? É um exercício que vai trabalhar a mobilidade e lateralidade do tronco e o que a gente sempre fala ao iniciar esse exercício, o posicionamento do aluno, as pernas mudadas, ele vai estar apoiado na lateral da perna, nessa perna de base, no caso aqui é a perna direita, powerhouse acionado, ombros relaxados, a mão apoiada toda em cima da barra de pé, tá? E o olhar, ele está direcionado aos pés, lembrando sempre que no Mega Pilates nós temos o tempo terão que se preocupar para onde o olhar vai, porque ele também faz parte do movimento, né? Ele compõe o movimento, então inspira para nada, expira o que eu peço a Joana quando ela vai fazer esse exercício aqui, ela aciona o powerhouse e empurre minha mão com o tronco dela contra as molas, né? Então ela vai fazer essa inclinação, ela vai promover essa inclinação com o acudamento dessa região, empurrando minha mão aqui contra as molas e ela retorna inspirando. Quando ele é um exercício sequenciado, tem um ritmo interessante, eu vou deixar que ela execute, expire e volte inspirando, cuidado com o ombro de base, expire, fazendo sempre essa rotação cilíndrica aqui dessa articulação, última vez, expira, sempre pensando em levar as costelas em direção à mão, desculpa, desculpa, desculpa. Bom, se vocês gostaram daquela aula que a Joana fez hoje, curte aí, se tem alguma sugestão, alguma insatisfação em relação ao que ela executou, pode colocar as sugestões aí pra gente, vamos trocar a ideia, a ideia do Pilates da Ciência é justamente essa troca, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí